Viveri Locan é o mais novo lançamento da Locan Construtora no centro de Diadema. E ó, você tá a 15 minutinhos do metrô Javaquara, tem facilidade, o comércio aqui perto, tem hospitais, tem mercados, tudo pra facilitar o seu dia a dia. Sem falagem, são apartamentos de 54 e 67 metros quadrados, 2 e 3 omitórios com suíte e varanda grill. O lazer é completo, foi pensado em toda a família, tem piscina adulta infantil com deck e solar, um quadra poliesportiva, tem também salão de festa e jogos, tem aqui academia, petplace e muito mais. É um mais completo de Diadema, valores a partir de 7.560 o metro quadrado. Então comece o ano realizando o sonho de morar naquilo que é seu. Gente, faz o seguinte, dê um pulinho pra visitar o decorado que fica na Avenida Antônio Piranga 432. Tem o telefone pra qualquer dúvida que é 4056-5004 e você pode aproximar a câmera do seu telefone no QR Code, que você cai direto e já fala com o especialista. Então viver e loucã, mais que um novo endereço, um novo estilo de vida, aproveite!